Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Gente, quando trocar a correia dentada, a correia sincronizadora da Tucson 2.016 válvulas, qual a quilometragem pessoal, qual o tempo e as correias auxiliares de serviço, quando trocar também, quando substituir. Pessoal, de acordo com as informações técnicas do manual e também da consultoria técnica da Hyundai, eu para passar essa informação para vocês, eu entrei em contato com a consultoria técnica. Lá eles abrem o manual do carro e passam essa informação para a gente. Qualquer concessionária da Hyundai, você entrando em contato, eles vão passar essa informação. Então, me passaram a informação que a correia dentada desse carro, a correia sincronizadora, que é a mesma coisa, que fica aqui dentro, ela é para ser substituída, a recomendação é a cada 90 mil quilômetros ou 5 anos. O que ia acontecer primeiro, tá bom? Suponhamos aí que você comprou o seu carro zero, ele é um carro de garagem, passa mais tempo parado do que andando, e aí atingiu 5 anos, mas não deu 90 mil quilômetros. Deu aí, sei lá, 50, 60, 40, mesmo assim, por conta do protocolo que diz que 5 anos é, ou 95 anos, o que aconteceu primeiro. Então, como aconteceu primeiro os 5 anos, o correto, o certo, seguindo o protocolo, é você substituir. Se você não o fizer, você vai estar correndo o risco de uma correia dessa sincronizadora quebrar algum dente, ou se partir totalmente, empenar as válvulas do cabeçote, e você gastar aí uma pequena fortuna para fazer o conserto do cabeçote, tá bom? Por conta da manutenção que deixou de ser feita. Porque ela é borracha e lona, né pessoal? Então, passa aí 5 anos, funciona o motor, aquece, quando desliga, ela esfria, fica nisso, aquece, esfria, aquece, esfria, ali durante 5 anos, então ela perde aí a sua resistência, né? Ela pode, de fato, a qualquer momento aí, ela pode se partir, se quebrar, ele dá um prejuízo grande, tá bom? Então, se você atingiu os 90 mil, você substitui também, tá? Ou 5 anos, ou 90 mil quilômetros. As correias auxiliares de acessórios, que é a correia da bomba de direção hidráulica e a correia do alternador, eles me passaram a informação que também troca junto com a correia dentada, tá? Eles me passaram essa informação, que quando substitui a correia dentada, também substitui as correias auxiliares de serviços, tá bom pessoal? O kit da correia dentada desse carro, ele vem com a correia dentada, com o rolamento tensor da correia dentada e um rolamento auxiliar. Então, tem um kitzinho com 3 itens, tá ok? As correias de acessórios, elas, quando você compra, você consegue, você compra elas individualmente, tá? Bem como, um rolamento auxiliar, tá? Que tem ali abaixo do compressor do ar-condicionado, tá bom? Então, você pode comprar esses itens, independentemente um do outro, tá bom? O fato é que, quando substituir a correia dentada, também o aconselhável é substituir as correias auxiliares de acessórios, todas juntas, tá bom pessoal? Então, era essa informação que eu tinha pra dar pra vocês, tá? Lembrando aí que na descrição desse vídeo aí, abaixo do título, vai estar alguns links de cursos profissionalizantes que a gente está promovendo aí no nosso canal. Você pode clicar em qualquer um deles, sem medo, não é vírus. Ao clicar, você vai ser direcionado aí à página de apresentação do curso, onde vai estar todas as informações no mínimo detalhe. Então, você tendo interesse em qualquer um desses cursos aí, são seis cursos diferentes, né? Tem de pintura automotiva, tem de conserto de central, né? De módulo de injeção, tem de injeção eletrônica, tem de mecânica, enfim. Tem vários cursos. Então, você, se interessando em aderir em qualquer um deles, você vai estar aí nos ajudando também, tá? Lembrando que esses cursos, ele tem garantia total de satisfação. Isso quer dizer que, se você não gostou, comprou, não gostou, se arrependeu, por qualquer motivo, você tem sete dias para devolver o acesso e receber seu dinheiro de volta, o dinheiro que você investiu. Beleza, pessoal? Não se esqueça aí de deixar seu likezinho para nos ajudar. Não se esqueça aí, se você é novo, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.